Olá, meus amigos, que a paz do Cristo e Jesus nos abençoe em mais um dia em que temos a alegria e a honra de estarmos juntos, um aprendendo com o outro, um refletindo com o outro. Vamos ouvindo uma informação aqui, vamos trazendo uma história a colar e vamos colocando em prática no nosso dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia Comigo, André Luiz que are nivelar e que a mensagem de hoje, preparada com tanto amor e com tanto carinho, possa chegar a você fomentando paz e união. A frase de hoje está em Pedro, sujeitai-vos, pois há toda ordenação humana por amor do Senhor. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Os homens ainda têm uma falsa interpretação do que vem a ser o belo, justo, digno, honesto, o que é perfeitamente compreensível pelo grau evolutivo que nos encontramos. Perfeitamente compreensível. Porém, na condição de cristãos, já não podemos mais chocar como chocavamos há pouco tempo atrás, quando éramos caluniados, difamados, perseguidos. Lembremos do próprio Jesus. Jesus, por onde ele ia uma multidão, estava ao seu lado. ansiosos por uma palavra, por um olhar, simplesmente para tocar na orla de sua túnica, como diz o Evangelho. Jesus, ele perante todos tinha uma palavra, mas aqueles mesmos que Jesus orientava, muitos deles estiveram, na festa religiosa, em Jerusalém, na Páscoa de 33, pedindo a condenação de Jesus. Jesus sabia dos conflitos ainda do coração de Pedro, as lutas de João, os dilemas de Tomé, os conflitos de Judas, mas nem por isso Jesus deixou de os amar, nem por isso Jesus deixou de auxiliá-los em suas necessidades mais imediatas. É o convite para hoje. Será que em minhas necessidades imediatas, o amor, a afabilidade, a doçura, eu também não estou deixando a desejar? Eu também não estou deixando de colaborar? Seja pela preguiça, seja porque eu me senti ofendido, seja porque eu me senti traído, será que não é o momento de nós deixarmos os seres de lado, os sentimentos que estão contrários à lei de amor e mergulharmos definitivamente nesta oportunidade que estamos tendo? Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Música 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 Música